Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Vem aí! Muita diversão e alegria no dia das crianças! Atenção, criançada! Venha participar da nossa décima tarde de alegria, nesse dia 12, na Igreja Batista Nova Vida, Bairro Ponte da Aldeia, com muitos brinquedos e brincadeiras, algodão doce e brindes. Não percam! A partir das 14 horas, realização Igreja Batista Nova Vida, apoio Tangará, Supermercado Miranda e Iamapa, Associação de Amigos e Moradores do Bairro Ponte da Aldeia.